Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Leo, e esse aqui tá sendo comentado, esse troféu aqui, porque eu vou mostrar pra vocês aqui um troféu que você ganha aqui, que não é muito difícil, tá? Se liga só, você vem aqui no fundo, pega a bolinha, essa arma de brinquedo, pega a arminha de brinquedo, ainda mando bem, é o nome do troféu, beleza? E se você curtiu o vídeo, dá um like pra ajudar na divulgação, se inscreve no canal se caso não é inscrito, beleza? Um abraço do Leo, valeu, falou e até mais! Tchau!